Olha gente, agora eu trago uma super dica pra você, vou falar de quem entende de ar-condicionado e refrigeração em Manaus, afinal é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado, Willis Carrier. Estamos falando da Totaline, uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar aos seus clientes. Na Totaline você encontra toda a linha de condicionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. Aqui temos as linhas das marcas Midea, Carrier e Springer em diversos modelos e capacidades. Equipamentos da linha Inverter que possuem uma economia de até 40% no consumo de energia. Esse aparelho está disponível nas capacidades no modelo Highwall de 9 mil a 33 mil BTUs e no modelo Piso Teto de 36 mil e 54 mil BTUs. Quer proporcionar esse conforto térmico aos seus clientes, amigos e familiares e ainda economizar na conta de energia? Então, esta é uma excelente opção. Além dos equipamentos de janela de 7 mil e 500, 27 mil BTUs, os tradicionais e compactos aparelhos que cabem em qualquer ambiente no seu orçamento. Também temos os modernos e tecnológicos equipamentos Multisplitter Carrier que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes com apenas 1 unidade externa. Isso sim é praticidade! E para você, instalador, revendedor, a Totaline possui uma linha completa de materiais de instalação e manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramentas de instalação. Ou seja, a Totaline tem uma solução completa em refrigeração e ar-condicionado. Venha nos fazer uma visita e conheça nosso ambiente com a equipe de vendas especializada. Olha, agora a gente vai saber o que é notícia no interior do estado com o nosso Giro do Interior. Eu começo lá no município de Tabatinga, porque os policiais civis, em ação conjunta com policiais militares, não apenas de Tabatinga, mas de Jutaí, prenderam Ivan André de Souza Rodrigues, de 21 anos, Júnior Rodrigues Silva, de 18, e Nicolas dos Santos Viana, de 19 anos. Eles são suspeitos de envolvimento no homicídio de Elia e Sebastião Moreno, lá no município de Tabatinga. A vítima tinha apenas 23 anos de idade. Um adolescente de 16 anos, que teve participação no crime, aí segundo a polícia, foi apreendido ao longo dessa ação. Os infratores efetuaram disparos de arma de fogo em direção a vendedores ambulantes, que comercializavam churrasquinho ali nas proximidades de bares e casas de show em Tabatinga. Segundo a polícia, esse crime foi motivado pela disputa do comando do tráfico de drogas lá no município. Sempre aí o tráfico de drogas. E olha, gente, em comemoração à Semana Mundial do Aleitamento Materno, o Hospital Geral de Manacapuru, também no interior do estado, oferece aí uma consultoria materna às grávidas e lactantes. É o que a gente vê na reportagem. A consultoria foi no Hospital Lázaro Reis. A meta é apoiar a Semana Mundial do Aleitamento Materno e incentivar as puérperas quanto ao empoderamento no ato de amamentar. Cassiane, que já aguarda para ter sua bebê, falou sobre a importância da orientação. A mãe que tem seu primeiro filho, ou às vezes a mãe que já tem outros filhos, mas não foi bem orientada, ela acha que no começo ela pode não ter leite suficiente para o seu filho, por isso ela acaba sendo induzida a usar os leites de fórmula, por exemplo, que são leites que são caros, que custam dinheiro, e ela tem o leite materno que pode dar todo aquele suprimento para o filho dela até os seis meses. Ela não vai gastar. O leite materno previne muitas doenças. A gente sabe que as crianças que têm aleitamento materno exclusivo até os seis meses, elas desenvolvem muito melhor. Agosto é um mês dedicado ao aleitamento materno. E nada mais importante do que aumentar a probabilidade das mães amamentarem os seus bebês de forma correta, que nos primeiros dias de vida é a principal fonte de alimento para os bebês. O que acontece? O que é bom para essa mãe? Para a mãe, o bebê vai ter um contato melhor com ela, e para o bebê que está tendo aquelas primeiras vacinas, que é o primeiro leite, que é o leite polúrgico, que tem aquelas vacinas que é ideal para que ele tenha um crescimento, desenvolvimento melhor, e que a gente sempre indica que essas mães façam aleitamento paterno até os seis meses, até os dois anos, até os seis meses exclusivos, sem água, sem chazinho, para que o bebê tenha uma saúde melhor e que ele cresça e desenvolva com qualidade. Olha, eu continuo falando lá de Manacapuru, dessa vez sobre a enchente, né? Porque as famílias atingidas pelas cheias dos rios lá no município estão recebendo ajuda humanitária. Esses insumos, eles fazem parte da segunda fase da operação Enchente 2019. A gente confere agora na reportagem. A ajuda veio para beneficiar 34 mil pessoas que foram afetadas pela enchente esse ano. Foram 248 registros de desabrigados e mais de 6 mil desalojados. A entrega dos insumos ocorreu no ginásio Geraldo D'Angelo, em Manacapuru. É extremamente importante o Estado, no dia de hoje, um bebê baixa de salão. E essa enchente afetou de forma avassaladora o município de Manacapuru. E hoje o Estado está podendo, no dia de hoje, fazer essa entrega. Foram entregues 2.838 cestas básicas, além de kits de limpeza, kits de higiene, kits dormitório e também purificadores de água para famílias que foram afetadas pela enchente este ano. Adriane, que cuida de uma criança com necessidades especiais, fala que a ajuda chegou em boa hora. Lá, na minha casa, tem uma criança especial, né? Então, a gente não saímos de casa, a gente ficamos na casa porque era muito difícil para a gente sair com ele. E ele não anda direito, ele tem uma deficiência. E nesse momento vai ser bom, né? Tudo que vem, é bem bom. Com certeza, né? É uma época bem sacrificante aí para as famílias que moram às margens dos rios aqui no Estado do Amazonas. Olha, eu vou para Itacoatiara agora. A rede de enfrentamento à violência contra as mulheres vai oferecer atendimento aí da Defensoria Pública do Estado. Quem traz os detalhes para mim é o William Cidade na tela dos 6 horas. É isso mesmo. A partir de hoje, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas passará a atender as mulheres vítimas de violência doméstica aqui na Casa de Maria, que fica localizado no prédio anexo da Delegacia da Especializada aqui no município de Itacoatiara. É com muito prazer que a Defensoria Pública vai atuar aqui na Casa de Maria. A Defensoria Pública tem o papel institucional de atender as mulheres vítimas de violência. As mulheres já há uma normativa prevendo diversos direitos para mulheres, mas há uma dificuldade em dar garantia a esses direitos. Então, o nosso objetivo aqui é fazer tanto o acompanhamento das medidas protetivas de urgências, que a própria Delegacia Especializada já deu entrada, ou caso não tenha dado entrada, entreguemos com as medidas protetivas de urgência, fazemos atendimentos relacionados às questões de família, como ações de alimentos, divórcio, partilhas de bens. O doutor Paulo Barros vai falar para a gente da importância da Defensoria Pública vir atender aqui as mulheres vítimas de violência. Ele que é o delegado titular aqui, especializado aqui no município de Itacoatiara. Isso, a presença da Defensoria Pública aqui na Delegacia é muito importante, principalmente para o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica. A gente que trabalha atendendo as mulheres aqui em Itacoatiara há mais de três anos, a gente percebe que a mulher, quando ela procura a Delegacia, que ela quer uma medida protetiva, quer registrar uma lesão corporal, uma ameaça, ela até então era oferecida somente ao atendimento policial. Às vezes a mulher necessitava também da Defensoria Pública, porque às vezes quando ela vem à Delegacia, ela quer, além, claro, de registrar o crime que foi cometido contra ela, ela quer saber também de como fazer para se separar, como fazer para ter a guarda dos filhos, para pedir pensão, para dividir os bens. E o que a gente poderia fazer era só orientar, procurar a Defensoria Pública em uma outra data no sede da Defensoria Pública. E a Casa de Maria fica localizada bem anexo aqui da Delegacia Regional do município de Itacoatiara. Eu volto para o estúdio. Obrigada, William, pelas suas informações. Olha, gente, essa semana tem sido de muita tristeza para todos nós aqui da TV em Tempo, do Grupo em Tempo, né? Vocês acompanharam aí na nossa programação a perda aí de um grande amigo e companheiro de profissão, um grande comunicador, o nosso correspondente de Parintins, Tadeu de Souza. Em homenagem ao amigo Tadeu, nós vamos mostrar para você de casa aí, encerrando o nosso giro do interior, uma pequena parte da trajetória dele. Essa homenagem é para eternizar as lembranças boas que a gente viveu ao lado desse amigo querido. Veja na reportagem. Tadeu de Souza nasceu em Belém do Pará, 58 anos, chegou ainda criança em Parintins, local onde encontrou inspiração para a arte de se comunicar na rádio, TV e jornal impresso. Ele também escreveu livros e foi o responsável pela fundação da Academia Parintinense de Letras. Ele é um cidadão que marcou a vida dele nesse processo de contribuição, de aperfeiçoamento da comunidade parintinense. E era com essa música que o Tadeu de Souza abriu um programa durante 30 anos aqui na Rádio Alvorada e ele fazia mais ou menos assim Bom Dia, está no ar, ciranda da cidade. Era um programa jornalístico que tinha o compromisso em falar a verdade para a população de Parintins. Porque ele falava a verdade, ele não gostava assim de... Ele nunca coitou as malandragens, né? Podia até ser assim, muitos ficaram assim com raiva dele, né? Por causa do que ele falava a verdade. Uma grande perda, perdemos um grande homem, um grande companheiro, um grande colega, lamentavelmente, nós da imprensa aqui de Parintins, nós estamos de luto. Tadeu foi um grande homem para sempre defender as comunidades carentes aqui. O povo da periferia gosta do Tadeu, tanto é que ontem, ao saber do falecimento dele, a cidade parou para reverenciar o Tadeu. Companheiro, vai em paz. Na TV era muito versátil e com a equipe da Paulino Produções gravava programas e matérias que iam ao ar diariamente. Era maravilhoso trabalhar com o Tadeu, porque de tudo que ele fazia, ele nos ensinava algo novo, algo muito importante para a vida. Ele era um conhecedor da vida como nenhum outro. Vai sentir falta? Vai fazer muita falta aqui. Todos os dias era... Passava pelo estúdio aqui, falava com ele e era divertido. Nunca vi o Tadeu triste. Era nesse estúdio aqui que o Tadeu de Souza fazia o Agora Parintins. E aqui também, nesse mesmo local, é que ele falava com a Márcia Lasmar do programa Agora Manaus. Ele enviava as informações de tudo o que estava acontecendo aqui no município. Quem conta essa história direito para a gente é o Tadeu de Souza. Alô, Márcia! Alô, amigos do Agora! Alô, parintinenses que moram em Badaus! Alguns amigos o resumiam em uma frase. Então, para mim, ele é o povo. Fanático pelo Festival Folclórico de Parintins, torcia pelo Boi do Povão, que ganhou a disputa esse ano. Tadeu de Souza sempre foi muito religioso e um apaixonado pela Nossa Senhora do Carmo. Por isso, toda segunda-feira, ele estava aqui, na igreja que tem o nome da santa. Na última terça-feira, esse gigante da comunicação calou a voz. E Parintins chorou. Amigos, autoridades e colegas de trabalho foram ao velório. O diretor de jornalismo da TV em Tempo acompanhou toda a despedida. O Tadeu era de suma importância para a gente da TV em Tempo, que era o nosso correspondente aqui nessa área de Parintins. E veio todos os depoimentos, as pessoas falarem um pouco dele, falar do trabalho que ele desenvolvia aqui e o trabalho que ele desenvolvia na família de cada um aqui dentro de Parintins, apresentando o programa. Então, é para a gente, é meio que difícil, é um momento difícil, né? A gente fica muito emocionado, mas a gente fica na certeza de que ele cumpriu o papel dele. A Jô, com quem era casado há mais de 20 anos, não conteve as lágrimas. Ele tinha duas filhas biológicas e um do coração. Eu estou aos pedazes. Ainda não sei. Ainda não sei como é que vai se dar esse processo. Eu estou aprendendo a cada instante a lidar com essa ausência. Eu ainda não concebo a ausência de casa, ainda não tive tempo de ver como é que vai ficar a minha casa vazia. Tudo hoje eu estou fazendo na casa da minha mãe e ainda não entrei direito em casa. Agora, a gente tem que arranjar um jeito, uma maneira, dele não morrer, né? De não morrer tudo isso que ele já construiu. Temos que dar continuidade ao trabalho dele, dar continuidade ao que ele já vinha construindo há algum tempo e que esse ano ele ia dar um passo tão importante. Nós vamos dar continuidade. A neta de apenas 8 anos fez uma carta pedindo a Deus que cuidasse dele. Ah, eu pedi que ele cuide bem dele lá porque agora o meu avô ele está em boas mãos. E é só eu pensar que ele está viajando a trabalho agora. Depois do velório na Câmara Municipal de Parinchins, o corpo foi levado para a viatura dos bombeiros. Antes de subir, recebeu o carinho dos torcedores do Garantido. O último passeio pela cidade com a parada no Curral do Garantido e a última entrada na Catedral, onde foi realizada uma missa em homenagens, emocionaram as pessoas. Na saída, uma multidão acompanhava o cortejo para o cemitério São José, onde aplaudiram e deram adeus ao filho ilustre de Parinchins. Olha, Jô, minha querida, a esposa do Tadeu diz que está em pedaços e nós também estamos em pedaços aqui porque o Tadeu falava com a gente todos os dias, o Tadeu trazia notícias de Parinchins para a gente todos os dias, visitava a gente aqui em Manaus. Como eu disse ontem, que alegria que ele recebia a gente quando a gente chegava lá na ilha Tupinambarana, né? Ia lá no aeroporto receber a gente, fazia questão de levar a gente na casa dele, a Jô, sempre fazendo aquele almoço gostoso aí para a nossa equipe, sempre muito alegre, nunca vi o Tadeu triste, nunca vi o Tadeu chateado com alguma coisa, se tivesse não demonstrava, então com certeza a gente perdeu aí um grande profissional, né? E como eu disse ontem também, o céu está em festa com o Tadeu de Souza. Vai em paz, meu amigo, muito obrigada por tudo que você trouxe de bom para a gente na comunicação do estado do Amazonas e com essa grande homenagem ao nosso eterno Tadeu de Souza, como a filha dele, a Nilza, disse, Tadeu nunca vai morrer, nunca vai morrer nos nossos corações, com certeza a gente encerra o nosso giro do interior dessa quinta-feira. Olha, gente, o movimento de policiais militares aí antecipou a paralisação de servidores públicos que estava marcada para hoje. Isso aí você vai ver no próximo bloco, agora são seis horas e... Quantos minutos, produção? Trinta minutos. A gente tem imagens ao vivo? Tem imagens ao vivo da rua Jacira Reis lá no bairro Dom Pedro. Olha aí como é que está o trânsito na Jacira Reis para você que mora ali nas proximidades e está saindo de casa. A hora é essa, hein? Não sai daí não, que a gente volta já já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto